E estamos de volta e agora vamos dar um pulo até o Blue Park, na cidade de Foz do Iguaçu, né, conversar com a Mazé. Mazé vai dar umas dicas pra gente aí, vai contar um pouquinho pra gente das atrações aí do Blue Park pra esse mês de janeiro. Mas antes de você conferir essa matéria, eu tenho um recadinho aí pra você, diretamente da Foz Tintas, né, lembrando vocês aí de casa, né, que tem Foz Tintas em Toledo, Cascavel e Foz. E essa daí nós fomos na cidade de Cascavel conversar com o Reginaldo na Avenida Carlos Gomes, confira aí. E hoje a nossa dica, gente, é diretamente aqui da Foz Tintas, né, na rua Carlos Gomes em Cascavel. Lembrando vocês aí de casa, né, que tem Foz Tintas também em Toledo e Foz do Iguaçu. E você aí de casa, então, que tal começar o ano aí com a sua empresa, sua casa renovada? Pois eu estou aqui, vou conversar com o Reginaldo, né, porque aqui na Foz Tintas você encontra tudo, tudo no lugar certo pra deixar sua casa linda aí. E o Reginaldo vai contar pra gente sobre uma marca, né, que é a Shell Williams, que, olha, tem muitas novidades aqui, texturas também, mas conta pra gente dessa linha aí que vocês estão trabalhando, que tem três tipos da linha Premium, né? Isso, bom dia. Então, Mauro, nós temos aqui na Avenida Carlos Gomes, né, a loja Foz Tintas da Shell Williams. A loja é completa e, realmente, temos três acabamentos que a gente vai falar aqui, que é o Metalatex, né. Um deles é o acabamento acetinado, né, você que gosta de ter aquela parede com acabamento mais aveludado, mais sofisticado, né, fácil de limpeza, eu indico esse Metalatex acetinado, tá. Entre eles também nós temos o brilho, né, você que gosta de pintar a cozinha, né, um ambiente que vai estar em constante limpeza, temos o acabamento semibrilho, então ele fica com brilho, passando um paninho é muito fácil de limpeza, tá. E você que gosta de cobrir imperfeições, né, aquela parede que não ficou bem trabalhadinha, né, e você quer pintar, eu tenho um acabamento fosco, né, que esse acabamento ele vai disfarçar as imperfeições e também, né, por ser do Metalatex, ele é fácil de limpeza, Mauro, é muito legal a tinta. Tá vendo, gente, que belezinha falar com quem entende, né, então eu faço o convite pra vocês irem aqui conhecer, como ele falou pra gente, né, tem o Metalatex acetinado, tem o brilho e tem o fosco, cada um pro tipo de ambiente. Então você vem aqui que eles vão explicar direitinho. Mas dessa linha Premium, gente, lançaram também, tem aqui inclusive a Super Premium, é isso? Isso, Mauro, exatamente. Pensa numa tinta boa de cobertura, tá, ela tem um excelente acabamento, tá, ela proporciona um brilho maior, né, então assim, questão de limpeza também, ela é muito mais fácil daquela que eu te falei do Metalatex, então assim, vai deixar o ambiente bem bonito, tá, Você que gosta, que gosta de pintar e dar uma, duas de mão, com duas de mão é suficiente, uma excelente cobertura, é a tinta Super Premium Aquacryl da Cheruilhas. Tá vendo, e além disso tudo, gente, é uma tinta super lavável. Mas agora me diz, Reginaldo, agora, quem quer deixar a casa bonita aí pra começar bem esse ano e quer pintar o piso, tem tintas pro piso também? Sim, Mauro, nós temos duas opções da Cheruilhas, tá, uma delas é o acabamento fosco e a outra é o acabamento semibrilho da Cheruilhas, tá. Então assim, você que quer pintar uma área, quer pintar uma calçada, você pode entrar ali com o acabamento fosco, tá, ela é uma excelente cobertura, certo, mas aquela dona de casa que gosta de pintar, né, e gosta de estar lavando, não gosta de ver marca de pneu, eu tenho a nova cor da Cheruilhas semibrilho, então ela não vai deixar marcado o seu piso, então sujou, você limpa. Tá vendo, gente, que facilidade e praticidade, e eu vou querer essa tinta aí, porque olha, a tinta que eu usei lá não foi muito boa, mas vamos mudar. Tá, mas você contou bastante novidades pra gente, agora eu quero que você fale também preços e condições, como que estão essas novidades, essas promoções aí, agora pra esse começo de ano? Então, aqui na Foz Tintas você tem todas as formas de pagamento, né, tem os parcelamentos no cartões, tá, pra você que tem empresa, né, e quer parcelar, fazer boleto, a gente tem preço, pode vir pra loja que a gente tem o melhor preço, só aqui na Foz Tintas. Tá vendo, gente, então lembrando vocês aí de casa, né, aqui na Carlos Gomes, como qualquer uma das lojas aí da Foz Tinta, você vai encontrar consultores especializados também, né, pra oferecer a melhor, melhor condições e promoções pra você também, indicações do seu acabamento, como a gente falou aí, né, você quer pintar a frente da sua casa, garagem, calçada, tem tintas especiais, então o legal é você procurar uma das lojas Foz Tintas, um dos consultores, pra eles ajudar também, porque isso é importante, essa ajuda que vocês dão, porque de repente a gente não tem noção, né, que tipo de tinta usar pra cada ambiente, né. Exatamente, então assim, os consultores estão bem preparados, né, só chegar até a nossa loja, a gente vai atender com o maior carinho, vai tirar todas as dúvidas, né, qualquer dúvida que tiver, pode sentar, vem pra cá, pode ligar pra gente, que a gente vai atender super bem e tirar todas as dúvidas. Legal, gente, então não perde tempo não, né, corre pra uma das lojas Foz Tintas, lembrando que hoje nós estamos aqui na rua da Carlos Gomes, 20, 19, mas você viu todos os endereços aí na cidade de Toledo, Foz do Iguaçu também, então aproveite aí pra fazer suas compras. Reginaldo, muito obrigado pelas dicas de hoje, e bom trabalho, que eu já vi que ele é um ótimo vendedor, que já estão até esperando ele pra ele atender aqui, né, Reginaldo, isso é muito bom também, né. Isso é muito bom, realmente, tá, então corre pra cá, vem pra Foz Tintas, porque todas as tintas, todas as cores estão aqui. Isso aí, tudo num só lugar, e com essas dicas eu volto aí pro estúdio. E a nossa dica hoje é diretamente aqui do Blue Park Mabu, né, desse complexo maravilhoso aqui, gente, de Foz do Iguaçu. Tô aqui com a Mazela, vai falar um pouquinho pra gente agora, porque janeiro aí é férias, né, o pessoal tá curioso, como que vai funcionar o horário de Blue Park, como que funciona a Mabu, então ela vai explicar um pouquinho pra gente sobre o Blue Park, que tem uma vista maravilhosa, inclusive, né, agora pra essas férias tem a tirolesa, onde nós estamos agora, né, mas é importante a gente até falar sobre isso, porque as pessoas, é melhor elas se reservarem antes, né, porque agora com esses cuidados todos que nós estamos tendo aqui, tem um número X por dia, então por isso é importante você reservar antes, comprar seus ingressos antes, até pra garantir, né, tudo bem, Mazela? Tudo bem, e obrigada pra você também, Mauro. É, a gente tá seguindo todos os protocolos da vigilância sanitária que nos foram impostos, pra que a pessoa possa vir e se sentir segura dentro do parque, né, a água com uma glorificação que a pessoa, a saliva não passa, o vírus, e todos os protocolos de higienização, né, então pra dar maior tranquilidade, porque quem vem no parque vem a família, né, vem criança, vem adulto, idoso, então a gente tá com todos os protocolos sanitários. E o legal disso, gente, é o distanciamento, a gente já vê que tem um distanciamento ali na praia, que o pessoal fica deitado no sol, eles aumentaram também os números de restaurantes ali também, pra não ter aquela aglomeração na hora da alimentação no parque, né? Exatamente, colocamos machines para que as pessoas não tenham que pegar fila pra pegar um refrigerante, uma cerveja, vão todos na máquina, imediatamente retiram seus produtos pra tudo. Refrigerante, chope, tem todos ali com todos os cuidados, e uma coisa legal também, é como a gente falou, você pode ir através das redes sociais, comprar os seus ingressos pra participar, né, e tem também uma coisa legal, né, que é a parte que as pessoas podem comprar pela internet, ou também eles podem se associarem aqui, né, fica mais tranquilo também com isso, né, Marzé? Sim, todos os ingressos, eles são adquiridos através do nosso site, que depois você vai colocar, e agora também nós estamos com um plano de passaporte, né, tem uma duração de cinco anos, então você pode ter acesso ilimitado, você pode colocar pai, mãe, sogro, sogra, filhos, então... E daí eles têm os dias certos que eles podem usar, tudo, né? Todos os dias eles podem usar, o parque estando aberto eles podem usar. Vocês podem ver através das redes sociais, através do telefone que está aqui em Caracteres também, pra você se associar aí com o parque, porque como a gente falou, nesse complexo também está aqui a tirolesa, aqui do Glooparque, né? Sim, essa é a mais nova atração, e também tem o show, né, que é à noite, mas também... É o show, porque aí tantos do Brasil que contam as histórias, né, lá de Parintins, Boi Pupá, uma equipe que veio da Amazônia, mesmo lá de Manaus, é muito interessante o show, e está aqui dentro. Só não tem o show na segunda, né, Marzé? Na terça-feira. Na terça-feira. Você pode ter mais informações aqui também, você pode vir com jantar, sem jantar, e ver esse lindo show. Mas faça parte da família para o parque de conferir que tem os personagens aí, agora também com as crianças, né? E agora em janeiro ele funciona, quais os dias que ele vai estar funcionando? Mês de janeiro ele vai abrir todos os dias, das 10 da manhã às 18 horas. Então ele tem o dia inteiro para curtir o Glooparque. Tá vendo, gente, que legal, água quentinha, praia termal, só alegria aqui em Foz do Iguaçu e no Glooparque. Então faço um convite para vocês verem para cá. E como a gente ainda está sentindo o ventinho aí em casa, o barulhinho do vento, é porque a gente está aqui no alto mesmo, da tirolesa, né? e nesse clima agradável, gostoso aqui de Foz do Iguaçu, mas sempre se protegendo do sol também, né? Com certeza. Então mais uma vez, muito obrigado, obrigado pelas dicas e um feliz 2021 para vocês, para a família Amapô, Glooparque, para toda a equipe aqui. Nós que agradecemos sempre a sua parceria e um bom 2020 para você e toda a sua equipe. É isso aí. Eu vou aproveitar que eu estou por aqui também, e vou encarar essa tirolesa como vocês vão conferir aí nas imagens. Vamos lá? Show de bola! Valeu aí, Mazé, pelas dicas, né? Aí você viu que lá em cima estava ventando mesmo, né? O nosso microfone aí não aguentou muito aí, mas estava ventando bastante lá na tirolesa. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco vamos conferir as novidades, né? Do Dino Adventure, do Dream Spark Show. Também vamos ter dicas de maquiagem e também novidades aí da Sorri Fácil diretamente de Cascavel. Intervala rapidinho, eu já volto aqui no Ligado em Você.